Olá pessoal, mais um encontro, mais uma oportunidade de discutirmos alguns temas e servir isso tudo de base para os estudos de vocês e para a apresentação da obra que trago ao mercado. E o tema que eu escolhi é um tema muito interessante, que são as sociedades cooperativas. Vejam, não são sociedades empresárias pela nossa legislação, são sociedades especializadas, com um tratamento diferenciado, apesar de terem uma atividade econômica, apesar de serem sociedades e permitir aos sócios a distribuição dos resultados superavitários, esses resultados a gente não chama de lucro, a gente chama de sobra, justamente pelas peculiaridades que tem esse tipo de sociedade. Mas que precisam ser estudadas também no âmbito aqui da atividade econômica, até para que a gente possa separar o que é uma sociedade empresária daquilo que é uma sociedade cooperativa. As sociedades cooperativas estão estruturadas em torno de um sistema que a gente pode chamar de sistema de direito cooperativo do Brasil. Começa na Constituição Federal nossa, e a nossa Constituição Federal, de certa maneira, estruturou um estímulo ao cooperativismo, em vista da sua peculiaridade, porque é uma sociedade construída para servir ao sócio cooperado. Ao mesmo tempo que o sócio cooperado é sócio, tem participação econômica, tem participação patrimonial, a sociedade cooperativa lhe presta serviços. Então, essa circularidade acaba demarcando uma característica muito importante para o cooperativismo, desde os seus primórdios, desde sua origem. E a nossa Constituição, influenciada por essa característica e pela importância que o cooperativismo tem, até mesmo na formação do nosso PIB, estimula o cooperativismo, começando com o artigo 5º, inciso 18, que traz um direito fundamental à não interferência estatal na criação de cooperativas. Passa, lá no capítulo da Ordem Econômica, pela criação de um programa e estímulo ao cooperativismo, num dispositivo programático que é preenchido pela Lei nº 5.764, de 1971, que é a Lei das Cooperativas, e também pelo Código Civil, que lá no capítulo de Direito de Empresa, apesar de não ser uma atividade empresarial, regulou, de certa maneira, esse tipo de sociedade. O estímulo econômico ainda vem na Constituição Federal, no artigo 146, inciso 3º, a linha C, que determina a lei que dê o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, ou seja, ao ato realizado entre o sócio e a cooperativa, e entre a cooperativa e o sócio. Nós vamos ver por que isso daqui a pouquinho, porque esse ato é estimulado, e esse ato essencialmente cooperativo, realizado, com essa circularidade, terá o estímulo econômico de natureza tributária, inclusive. E também o cooperativismo é estimulado para que auxilie na moldura do sistema financeiro nacional. Então, há um cooperativismo de crédito extremamente ativo, tudo isso a partir do texto constitucional. E o texto constitucional vem reforçado por esse novo, por esse tipo societário, bastante interessante, com a peculiaridade de ser uma sociedade que, ao mesmo tempo, serve ao cooperado. Então, esse ato que mencionei para vocês, operacionalmente, nós chamamos de ato cooperativo, que vocês encontram no artigo 79 da mencionada lei de cooperativas, e que, de certa maneira, foi criado pela legislação em 1971, para se diferir dos chamados atos comerciais. Mas, lembremos que, nessa época, ainda estávamos sob a vigência de um sistema objetivo. Então, eu tinha o ato de comércio, e foi diferido desse ato de comércio o ato cooperativo, com os estímulos econômicos da Constituição Federal que mencionei para vocês. Agora, essa sociedade cooperativa, ela se monta, ela se estrutura de forma diferida em relação às atividades empresariais, porque a nossa lei civil considera essas sociedades simples pela forma que tem. Então, elas não são empresárias, apesar de registradas nas juntas comerciais. Elas não são empresárias. Elas praticam atos cooperativos. Elas estão fora do sistema empresarial. Tanto é que não podem ir à falência e ainda não podem pedir recuperação judicial. São simples pela forma. Porque são sociedades que não têm um escopo de lucro, mas podem distribuir resultados, que a gente chama de sobra. Então, resultados superavitários produzidos pela sequência de atos cooperativos podem ser distribuídos e realocados para os cooperados depois de feitas algumas reservas que são específicas do cooperativismo. Então, vejam, eu pratiquei uma série de atos cooperativos. Vendi a minha produção para a cooperativa. A cooperativa tem economia de escala, então ganha preços melhores para a minha produção. Revende. Obtém resultados decorrentes dessa revenda. Desses resultados, são retiradas algumas reservas. Reservas de contingências em caso de prejuízo e reservas que a gente chama de FATES, Fundo de Assistência Técnica e Educação Social, que é voltado para o aprimoramento técnico-educacional do cooperado. E depois disso, o resultado obtido pode ser deliberado reinvestir na cooperativa ou distribuir para o cooperado na qualidade de sobra. Esse é o nome específico que damos para isso. Por serem sobras, não há uma série de tributação decorrente dessa característica técnica que atribuímos a esse resultado econômico. Além disso, as cooperativas têm algumas características importantes que são enumeradas tanto no artigo 4º da Lei do Cooperativismo, como no artigo 1094 do Código Civil, que destaco. E entre essas características, permitam-me destacar uma delas que é muito importante e que demarca a própria característica de sócio cooperado. Na cooperativa, pouco importa o capital que se emprega na cooperativa, pouco importa o volume de negócios que são praticados com a cooperativa. Para fins de atribuição de direitos políticos, não é esse o critério. Vale o cooperado, vale a pessoa. Então, uma das características do cooperativismo é a desimportância do capital empregado e a relevância do cooperado, de modo que o poder dele dentro da organização é definido pelo preceito um cooperado, um voto. Em assembleia, cada cooperado vale um voto, independentemente do capital que tenha, independentemente do volume de negócios que tenha feito com a cooperativa. Então, essa é uma característica de status de sócio bastante interessante e que difere, por exemplo, das sociedades limitadas e sociedades anônimas, que tem uma aferição de poder de sócio demarcada pelo capital que empreende na sociedade. Vejam também, por uma análise do 1095, que a sociedade cooperativa pode ter responsabilidade limitada ou ilimitada dos sócios. Isso vai depender do que se emoldurar de característica para essa cooperativa. Com órgãos definidos na lei de cooperativas, eu tenho uma assembleia geral que é soberana em matérias privativas que lhes são definidas, uma diretoria fixada com atribuições de gestão e um conselho fiscal, determinado pela lei do cooperativismo. Portanto, com essas características gerais que emolduro para vocês, ficam enunciadas a importância de se conhecer essa peculiar estrutura organizacional, que a gente chama de cooperativa, e que também é uma atividade econômica, mas não empresarial, porque no Brasil a gente difere isso tudo. Espero, com isso, ter trazido algumas diferenciações que reputam importantes para vocês e que esse debate se alongue, porque é importante vocês diferirem os tipos societários, as funções organizacionais decorrentes desses tipos societários. Vejam, eu posso ter um hospital que é uma fundação, vai ter uma característica, não pode distribuir resultados, tem um ministério público. Esse mesmo hospital pode ser uma sociedade anônima, que vai produzir lucros para os acionistas. Esse mesmo hospital pode ser uma cooperativa, e as cooperativas têm um tipo de gestão diferente, são consideradas não empresárias com essas características que emoldurei. Portanto, com esse exemplo, eu finalizo esse nosso encontro, esperando ter contribuído de algum modo com os estudos de vocês nesse assunto tão interessante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.